Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo, meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal para nós. Bom rapaziada, eu postei um vídeo ainda há pouco falando sobre essa paralisação meio louca aí do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e agora a gente consegue ter um pouquinho mais de informação de acordo com os comentários que a gente foi recebendo, né? Eu pedi para a rapaziada comentar bastante. Então é aí, daqui o Anderson Alves diz que Olinda, desde de manhã que não funcionou, ou seja, parece que o horário foi coordenado ou que caiu tudo de uma vez, mas não. Veio caindo e parece que eles não conseguiram resolver o problema até que deu esse problema todo aí e chegou nesse patamar que a gente se encontra agora. Aqui o outro amigo também comentou aqui, ó, Brasília parou tudo. Só essa voz desse congresso. Eu li um comentário do amigo que postou ali, cara, e vou ser bem sincero. Vou falar aqui, meu irmão, a gente vai vencer isso tudo, a gente vai vencer o congresso e a gente vai vencer essa paralisação aí também, porque é complicado, a gente sabe que tem muita gente que depende disso aqui para trabalhar, que depende do Facebook, do Instagram, que vende, né, do WhatsApp, que vende no WhatsApp. WhatsApp é um trabalho hoje, então a gente vai ver a melhor forma. Aí o Jean Roger fala para nóis, fala, meu parceiro, beleza, tamo junto. Qualquer coisa aí é só deixar no comentário aí que a gente trocou a ideia. Aqui um amigo aqui, uma informação importante aqui, ó. Estava conversando com uma mulher da Guiné, África. E faz uma semana que ela não entra, será que lá caiu há uma semana? Bom, mano, eu não sei, aí é complicado, é uma parada que vale a pena apurar. Apesar de que a gente já sabe que está um tempo alongado aí, cerca de 2 horas sem essas redes sociais. Já teve algumas quedas antes, mas nunca passava de 10, 15 minutos aí fora do ar. Vamos ser bem sinceros que dessa vez está bem exagerado. Aqui a gente tem mais um comentário de Olinda, ó, Olinda Pernambuco, aqui caiu tudo também. Só está funcionando no YouTube ainda, né? Então vamos lá, vamos aproveitar que está funcionando no YouTube ainda. Deixe um like aí que é para a gente ver se a gente consegue passar mais informações aí e alongar mais, né? E trazer mais comentário aqui, ó. Uma situação importante. Um amigo lá em cima falou que em Olinda parou pela manhã. Na tua cidade parou mais ou menos que horas. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho certeza que foi meio-dia e 50. Foi a última mensagem que eu recebi e quando eu tentei mandar mensagem já não estava mais dizendo as mensagens. Então o meu WhatsApp parou exatamente meio-dia e 50. E no seu estado aí, que hora que parou? Deixe aqui nos comentários. Ó, Rio de Janeiro sem nada. Ó, sou do Rio Grande do Norte. E aqui está funcionando nada. É, para algumas pessoas é bom. Para quem é muito dependente disso a troco de nada, é bom ficar um tempo distante. Agora, para quem trabalha com isso, vamos ser bem sinceros que está bem complicado. Aqui uma outra informação importante para quem tinha alguma dúvida referente a isso. Ó, estou fora do Brasil. Aqui também parou tudo de funcionar. Queria clonar um telefone logo hoje. Veja, aqui são 8 e 5 da noite. Beijo, Brasil. Bom, aqui no nome dela ali, ó. Merinha. Merinha de Pirajuru. Tudo que faço na Itália. Então ela está falando da Itália. Bom, rapaziada. Aqui, ó. Outra informação importante também, que é de fora do Brasil. Pensilvânia, Estados Unidos. Caiu tudo aqui. Zap, zap, face, Instagram e Telegram. Tudo parado. E engraçado, né? Porque o Telegram, ele não faz parte da rede do Facebook. O que acontece já com o WhatsApp e com o Instagram. Telegram é a parte. Inclusive, para quem não sabe, o Telegram, ele é um sistema russo. Então a possibilidade de um ataque russo aí a gente já pode descartar. Uma amiga aqui falou tudo parado. Esse daqui disse sim. Porque sim, só sim. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Clécio Gomes. Valeu. Tem mais um comentário aqui bem interessante. Cláudio Souza. Prato cheio para os teóricos de conspiração. Com certeza, né, mano? Problema no servidor. Bom, pode ser. E a gente não sabe mais o que aconteceu. Bom, até agora. Esses foram os comentários do vídeo anterior. Pedir para a galera comentar ali para a gente ter um pouquinho mais de noção. E é mais ou menos isso. De repente, mais tarde, eu solto outro vídeo aqui para a gente falar sobre isso. Se não voltar. Se voltar, a vida segue normal. E eu volto a falar das minhas coisas aqui. Dos meus treinos, minhas dietas. De shape, de físico, de uma vida normal. Porque eu gosto de tomar uma cerveja. Eu gosto de comer um churrasco. De comer uma pizza. Mas gosto de treinar. Eu gosto de ter um físico legal. E é sobre isso que eu falo aqui no canal, beleza? Dependendo de como for, eu volto mais tarde e faço um vídeo aí falando um pouco mais sobre isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.